Olá! Tudo bem com você? Que bom! Eu fico muito feliz que esteja tudo muito bem. Hoje eu trouxe para você uma massagem holística. A massagem holística nada mais é do que uma massagem que ao mesmo tempo que cuida do teu corpo, que massageia todo o teu corpo, acalma os teus músculos, os teus nervos, ao mesmo tempo ela te desestressa. Ela trabalha corpo, mente e espírito. Então ao mesmo tempo que eu massageio o seu corpo, ela vai trabalhando a tua mente, o teu espírito através das essências orgânicas, das essências da natureza, através da essência que eu vou acender aqui para você. Também a minha energia vai passar para você através desse vídeo uma energia de serenidade, de calmaria, de tranquilidade. Tá bom? Então para começar essa massagem holística, eu quero que você esvazie os seus pensamentos, tá? Na massagem holística, a gente não pode estar pensando em nada, nada do mundo externo, nada do ego, nada, nada. Temos que estar com o pensamento vazio, apenas recebendo a massagem, recebendo as essências da natureza, tá bom? Então eu quero que você esteja com o coração vazio, com a mente vazia, para receber esse bem enorme, que é a massagem holística. Respira comigo por três vezes, bem fundo e lentamente. Para você esvaziar seus pensamentos, você vai pensar somente na tua expiração. Enquanto você inspira e enche o teu pulmão, você vai pensando no teu pulmão, você vai imaginando o teu pulmão se enchendo de ar e depois esvaziando, tá bom? Então vamos lá, vamos inspirar e pensar somente na nossa respiração. Agora solta. Pensando somente na respiração, mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Pensando somente na respiração. Solta. Isso. Isso faz um bem danado. Agora que você já está com os pensamentos vazios e não vai pensar em mais nada, até terminar essa massagem. Relaxa a tua mente. Relaxa o teu espírito. Eu vou esfregar minhas mãos. Até aquecê-las. Eu vou colocar sobre o seu rosto. E vou mandar pra você, através do reiki, através da mente, por mentalidade, eu vou mandar pra você toda a caloria que eu estou sentindo agora, tá bom? Toda a serenidade vai te alcançando, alcançando sua mente, o seu espírito. Toda a paciência, a serenidade, a tranquilidade, toda a paz de espírito vai alcançando a tua mente e o teu espírito. Nesse momento, você vai entrando em uma plenitude, a sua mente agora se aquieta e se acalma e não pensa em mais nada. Agora, estamos abençoados dentro de uma esfera de paz, de proteção, de amor e de carinho. Eu abençoo essa massagem que ela vai entrar em todo o teu ser e te causar bem, somente bem. Está abençoado. Agora, podemos começar a acender uma essência, uma essência da natureza, que tem cheirinho de chuva, de terra molhada, tá bom? Isso, vou acender aqui. Isso, muito bem. Agora, eu vou acender essa outra aqui, que tem um cheirinho de flores do campo. Pronto. Pronto. Agora, que já estão acesas as nossas essências, que vão entrar no teu ser através da respiração, eu vou colocar aqui água com essência cristalina, de muita paz, de muita serenidade, que também vai transbordar por esse ambiente que nós estamos de muita paz, tá bom? Então, vou colocar água pura. Isso, agora eu vou colocar a essência. Essa essência vai te envolver de paz. Ah, um cheirinho maravilhoso. Olha. Isso. Isso. Já está transbordando esse cheirinho maravilhoso esse lugar. Vou deixar aqui, bem no topo da tua cabeça, aqui perto da cama, onde você vai se deitar de costas pra mim, tá? Vou aplicar pedras quentes por toda a tua coluna e fazer massagem com o óleo orgânico da natureza, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, muito bem. Agora que você está de costas pra mim, eu vou iniciar nossa massagem holística, tá bom? E antes de tudo, vou colocar pedras quentes pela tua coluna vertebral. Essas pedras quentes são milagrosas e tem o poder de tirar todo o estresse da tua alma e te dar calmaria e plena paz. Vou colocar aqui na tua nuca, vou colocar a outra mais pra baixo. mais uma, mais pra baixo, e mais uma, bem aqui perto do teu quadril, em linha reta e bem quentes. Mas, você está sentindo a temperatura? Estão quentes, não estão? Isso, você vai sentir a diferença quando terminarmos essa massagem. Agora eu vou aplicar óleo. Dessa vez, eu vou fazer esses movimentos assim, olha, de bater por todo o teu corpo, que esse movimento que eu faço com minhas mãos ajuda muito a tirar toda a tensão do teu corpo. Então, eu só vou esfregar esse óleo aqui nos seus ombros. Por todas as tuas costas também. E agora eu vou começar esse movimento de bater, tá bom? Então, vamos lá, se prepare para esse momento mágico dessa massagem holística. Primeiro aqui nesse teu ombro direito, tá bom? Isso, vou descer aqui para o teu braço. Isso, como está a intensidade da minha força? Está bom para você? Está aqui ó, então vamos continuar batendo aqui no seu músculo, que está bem intenso. Muito bem, agora aqui no seu ombro esquerdo. Muito bem, agora aqui no seu ombro esquerdo. Ok, deixa eu ver. Vou descer aqui para baixo dos teus ombros, tá bom? Até chegar no seu quadril. Aqui do outro lado. Aqui do outro lado. Deixa eu pegar mais óleo. Agora eu vou descer aqui no teu quadril e vou começar na tua perna direita, tá bom? Espalhar esse óleo aqui na tua perna direita. E agora esses mesmos movimentos de bater. Isso é muito relaxante, ó, hein? Agora aqui na tua coxa. Agora aqui na tua coxa. Descendo aqui atrás da tua perna, na batata da perna. Chegando nos seus pés. Chegando nos seus pés. Isso, muito bem. Ok, deixa eu ver. Certo. Agora vamos para a tua outra perna. Tua coxa. Tua coxa. Tua coxa. Sempre. Descendo com a batata da tua perna. Tua. Tua coxa. Tua coxa. Tua coxa. Tua coxa. Tua coxa. Tua coxa. Deixa eu ver, ótimo, ok, agora deixa eu fazer aqui nos seus pés. Vem aqui no seu pé, nesse daqui eu vou apertar com o meu polegar, o seu calcanhar, no outro pé, vai, isso. Aqui na planta do teu pé, aqui nos seus dedos. Deixa eu pegar o seu outro pé, aqui no outro. O seu calcanhar. O peito do teu pé, ponta do pé também. Isso, muito bem, muito bem. Está abençoado, todo o teu corpo está abençoado. Através das minhas mãos, eu abençoo todo o teu corpo. Agora vou tirar essas pedras da tua coluna, tá bom? Tirar uma, a segunda, a terceira e a última que eu coloquei na tua coluna vertebral. Elas estão, elas estão bem frinhas. Isso é sinal que elas fizeram muito bem o seu corpo. Pedras quentes em contato com o nosso corpo, nosso músculo, nossa pele. Faz um bem transcendental. Muito bem. Ótimo. Agora que você, que você já recebeu toda essa mensagem pelo teu corpo, eu abençoo. Eu finalizo essa mensagem te abençoando. Você pode continuar aqui, tá bom? Deitado até você descansar o seu corpo. Você pode descansar. Sem problemas que eu vou sair e deixar você dormindo, tá? Eu abençoo. Eu abençoo toda a tua vida. Eu abençoo o teu ser. Eu abençoo. Agora, você já pode ocupar a sua mente, tá bom? Você tinha esvaziado a sua mente, agora você pode ocupar. Mas agora você está com os pensamentos muito mais tranquilos. Muito mais leves. O teu espírito está calmo e tranquilo. Receba toda a benção, a saúde, a prosperidade, a abundância. Receba na sua vida. Através dessa massagem holística que minhas mãos fizeram em você. Espero muito que tenha te feito muito bem essa massagem holística. Espero muito que tenha te enchido de paz, de abundância, de tranquilidade, de calmaria. Eu espero muito que tudo tenha ficado melhor do que já estava. Ou se não estava bem, eu espero que agora tenha ficado bem. Eu espero que você agora esteja bem. Se a tua alma estava angustiada e abatida, eu espero que agora ela esteja bem, em paz, tranquila e serena. Muito bem, muito bem. Amém.